Olá, meu nome é Heitor Castro e dirijo a rede Mais Que Música, líder Brasil em ensino musical à distância e hoje a gente vai começar na série 5 minutos de música, apontando para a guitarra mais avançada. Essa é uma série de aulas que está muito alinhada com o que a gente está vivendo hoje em dia. Muito pouco tempo para se estudar. Então eu vou te passar em pequenos blocos, ideias muito claras e muito usáveis. Eu vou mostrar assim de longe e em seguida eu vou dar um close e mostrar na guitarra e como a gente estuda. Vamos lá. A ideia é a seguinte, como finalizar de uma forma mais desista. Então você vai fazer isso aqui, mira numa nota, vou usar o tom de sol, digamos que eu finalizei a minha frase nessa nota, uma nota que é boa para o acorde que estava olhando naquele momento. Em vez de fazer simplesmente ela, você vai fazer isso aqui. Esse é o movimento. Digamos que eu terminei na sétima maior do tom aqui. Em vez de fazer ela sozinha, eu vou fazer... Vou te mostrar de perto. Esse é o movimento. A gente está em sol. Em vez de você finalizar simplesmente nessa nota, você vai fazer sempre isso aqui. A malandragem aqui é o seguinte. Repara que eu começo a frase nela e termino nela. Então eu estou falando de quê? Eu estou falando dessa nota. Então o que eu estou dizendo é assim. Você visualizou uma nota e mirou nela como nota alvo. Você vai finalizá-la com um ornamento, que é isso aqui. Digamos que eu pense nessa nota como finalização. Aí você vai fazer. Finalizei nessa nota aqui. Um pouco mais difícil vai abrir, mas dá para fazer. Visualizei essa nota como final. Estou sempre em sol. Então eu vou te mostrar alguns exemplos sonoros. Vamos lá. Você pode usar como um início. De que eu estou falando? Dessa nota de uma forma mais rebuscada. Se eu quiser começar aqui. Então eu vou fazer uma pequena demonstração com algumas frasezinhas. Em que eu começo com ela ou que eu termino com ela. Depois eu vou te mostrar um exercício para você botar isso na mão. Vamos lá. Vou começar mirando aqui. Em vez de eu fazer simplesmente isso. Eu faço assim. Está vendo? Em vez de eu tocar. Eu faço. Um, dois, três. Faço aqui. Vou mirar nessa nota aqui. Dois, três e... Ó. Sequência. Então uma maneira legal de você botar isso na mão. É fazer como se fosse um padrão, um pattern. Você vai fazer isso aqui, ó. Depois. Depois. Em todas as posições possíveis. Tá? Bota uma base e tenta fazer direto assim, ó. Um, dois, três, vem. Nela inteira. Claro que a ideia para solar não seria essa, né? Isso é só um exercício. Ó. Ó. Viu como você é ali, ó. De novo, ó. Ó. Então é isso, gente. Se você quiser continuar recebendo essa série de aulas gratuitas, se inscreva aqui. E a gente se vê na próxima semana no 5 Minutos de Música. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto